E aí gente, mais um sucesso novo de Tios e dos Teclados Esse foi o encontro da minha filha lá em Betioga Tô me ensaiando aqui pra gravar, logo mais vai estar gravada Originais, originais Todos vão, meu amigo, batalha Fui na praia de Betioga Onde isso tudo aconteceu Uma menina dos olhos negros me apareceu Perguntei como é seu nome, ela não quis responder Em seguida deu-me uma risada, eu lhe reconheci Era minha bebê que veio falar pra mim Pai eu estou aqui, pronto pra te agradecer Era minha bebê que veio falar pra mim Pai eu estou aqui, pronto pra te agradecer Fernadeu pequena, o senhor chama meu bebê E hoje eu estou crescida, e o senhor só me chama assim Eu falei pra ela, você vai ficar velhinha E eu vou continuar assim, chamando minha bebezinha Eu falei pra ela, você vai ficar velhinha E eu vou continuar assim, chamando minha bebezinha Chamando minha bebezinha Chamando minha bebezinha Chamando minha bebezinha E eu vou continuar assim, chamando minha bebezinha